E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonja, aqui é o curso de guitarra online. Hoje eu vou falar da diferença entre um solo com muitas notas e um solo com poucas notas. E quando é que a gente pode escolher um ou outro, ou fazer um equilíbrio dos dois. Tá legal? Então eu vou gravar uma base aqui. Vai ser um Ré maior, um Dó maior, um Sol maior. Bem simplesinho mesmo, nada demais. Mas antes disso, por favor se inscreve no canal, ativa o sininho, tá legal? Curte o vídeo se gostou. E o canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui da Tonebox, que é um booster que tem um drive muito legal, pra falar a verdade. E o canal chegando a 100 mil inscritos, 100 mil, eu vou sortear esse Cry Baby aqui. 100 mil, então vamos correr gente. Vamos correr, porque vai ser bem legal. Bom gente, então eu vou gravar aqui uma base bem simples. Vou começar com o Ré. Então vamos lá. Dó. Sol. Aí um baixo. Dó. Sol. Agora eu vou dobrar o baixo. Fazendo a inversão. Isso daí que eu estudo no curso de guitarra online. Agora eu vou usar um coros. Opa, desculpa. Agora eu vou usar um coros. Então lá vai. Um, dois, três. Agora um tremulozinho só pra dar um fundo legal. Então vamos lá pro tremulo. Um, dois, três. Aí agora é uma pergunta. Qual é o tipo de solo que cabe aqui? Cabe os dois de velocidade. Só que perceba que eu falei muita coisa e não transmiti uma informação legal. Agora aqui. Já é diferente. Eu posso misturar duas coisas. Começar com esse solinho aqui. Um, dois, três, quatro. E aí Um, dois, três, quatro. E aí Sei lá, eu acabei de inventar isso daqui. Enfim, não trabalhei nada de arranjo. Simplesmente fui deixando a ideia fluir, digamos assim. Mas agora vocês vão deixar um comentário de vocês. O que combina mais? Só a fritação? Só o solo melódico? Ou uma mistura dos dois? Ou nenhuma dessas opções? Aí eu quero que vocês deixem um comentário de vocês aqui embaixo. Pra eu poder entender aí o que vocês pensam a respeito disso. Que eu falei sobre feeling, sobre essa questão em um outro vídeo. Então, enfim. É um assunto polêmico, é questão de gosto. Mas existem, por exemplo, músicas que são sucesso global. Praticamente muitas de todo mundo gostam de determinadas músicas. Porque elas atingiram realmente a alma do ser humano. Então, é um caso a se pensar. Porque às vezes um solo com muitas notas, muitas das vezes não atinge a galera. E tem solos legais, com poucas notas de bandas de fritação. Mas aquela música lá, que teve um solo mais simples, entre aspas, ganhou o mundo. E eu acho que o papel da música é mais esse. É realmente atingir a alma da pessoa. Esse é o papel da arte. De prover um bem-estar. Bom, gente. É isso daí. Fica aí um pouco de polêmica no ar. Mas, espero o comentário de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E também, se queres aprender como é que eu pensei com isso aqui tudo. Como é que dá pra gente... Lembrando, eu não sou um guitarrista de velocidade. Não sou. Não sou mesmo. Mas, eu tento fazer alguma coisa com velocidade. Mas, se tu queres aprender como é que funciona o estudo da guitarra, enfim. Tem o curso de guitarra online. Tem um link aqui embaixo. O investimento é baixíssimo. Tenho certeza que tu vai gostar muito do suporte. E vai realizar teu sonho de tocar guitarra ou violão. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.